O portal AgroLink está aqui na 25ª AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e eu estou aqui com o José Renato Pavão, diretor comercial de cana da Orofino. José, vocês têm um portfólio de soluções de manejo de cana bem forte. Vocês vieram aqui justamente para reforçar isso. Como é que funciona? Exatamente. Nós estamos aqui na AgriShow para levar aos nossos clientes a solução de manejo de Orofino, que é um portfólio que contempla 17 produtos para o tratamento de cana e que a gente consegue atingir todas as épocas do ano, desde a época chuvosa até a época seca. É um portfólio muito robusto que realmente faz com que o nosso cliente tenha um perfeito controle das plantas daninhas e dos insetos que estão presentes na sua lavoura de cana. E qual é o diferencial desse programa? Esse programa orienta o manejo correto e não deixa que a gente use sempre o mesmo produto em uma mesma área. A gente consegue fazer uma rotação de produtos para que o produtor tenha o melhor custo-benefício e o melhor manejo de resistência e seletividade no seu canavial, buscando sempre produtividade. E vocês estão trazendo alguma novidade? Para esse ano, a gente vai estar lançando um novo produto, que é o Sufentrazone. Ele chama Ponteiro. Então, é um dos produtos mais utilizados na cultura de cana e esse ano será lançado a partir do mês de setembro. Obrigada, Tisa, pela entrevista. Giovana Eduino para o AgroLink. Obrigada, Tisa. Obrigado.